Teus cabelos A doce meiguice deste teu olhar Índia, tá bela e morena Tua boca pequena Eu quero beijar Beijar Índia, sangue tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu fui embora Para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios Se unirem aos teus Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu Me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Vem então Do meu coração Vem então Vem então Do meu coração Para agora É saudade Lá do fundo Do fundo do bal Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu Me deu Índia A tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu pai Meu Paraguai Obrigado Obrigado Obrigado